Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou fazer um efeito de um bolo que eu postei em janeiro, se não me engano, e alguém me pediu para ensinar como que eu faço, tá? Nivelei já mais ou menos o bolo, mais ou menos, porque eu vou passar esses pincéis aqui, então não precisa ficar bem lisinho. Esse aqui eu comprei num home center, não lembro o preço, tá gente? E esse outro aqui tem no Daiso e no Seria. Pra quem tá no Brasil, há três anos atrás, quando eu fui, eu vi em loja de 1,99, tá? Mas eu não sei se é bom. Eu gosto de usar esse aqui do home center por ele ser mais estreito e também as cerdas deles serem mais firmes, né? Do que essa aqui, tá? Essa é bem molinha. Então, esse aqui. É bem facinho de fazer, tá gente? É só vocês encostarem o pincel no bolo e ir fazendo onjinha. Sobe e desce. Daí, esse excesso que fica no pincel, vocês vão limpando, tá? Aleatoriamente. Não precisa ser certinho. 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 Então, essa aqui. Muito obrigada. Eu acho que esse aqui Zoom tem um atenção. Então, você tem um combate de descansos. Não precisa ser certinho. É bem fácil. Isso vai ser certinho. Então, vocês vão filmar e definitiva. Então, eu acho que vocês estão vendo? Eu acho que vocês vão 영화 sobre o tempo. Eu gosto de fazer esse efeito, porque ele é bem rápido para decorar, né, gente? É uma mão na roda quando a gente está com muita pressa. Ou muito atrasada, né? No meu caso, hoje, eu estou bem atrasada com o trabalho. Onde vocês verem que ficou pouca marcação, pode passar por cima de novo, não tem problema. Ele não precisa estar certinho. Se quiser, em cima também passa, tá? Eu vou passar, porque aqui vai aqueles toperzinhos de papel. Só tomar cuidado para não acontecer isso aqui. E aí Melhor eu levantar a câmera pra vocês verem, né? Só um minuto. Pronto, ficou assim. Esse bolo eu ainda vou colorir, depois eu posto em outro vídeo, tá? Pra vocês verem o resultado final. Rapidinho, pra vocês verem só como faz mesmo. Bem facinho, basiquinho, mas espero que fique show depois de terminado. Pessoal, ficou assim, tá? Quem adivinha o tema? Acho que tá fácil de adivinhar, né? Bom, eu vou deixar o link de como eu faço esse efeito, essa pintura no bolo, tá? Usando material baratinho, na descrição do vídeo. Pra vocês fazerem em casa também. Tá ok? Um abraço pra todos e se cuidem. Beijo, tchau, tchau.